Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para mais um vídeo aqui na minha cozinha nova, né gente? Olha esse novo cenário aqui do canal, vocês vão ver muito essa cozinha aqui, pessoal. E hoje, gente, eu vim trazer para vocês um vídeo com as babies. Não vai ser só com a Lelê, vai ser com as babies, porque pessoal, agora as babies, as outras irmãzinhas da Lelê, vão aparecer mais aqui no canal. E hoje eu vim mostrar uma coisa muito legal, que eu estou terminando de fazer aqui, pessoal, porque ainda não está totalmente completo, assim, acabado. Mas eu vim mostrar um pouquinho para vocês, pessoal, eu fiz uma coisa muito legal, que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. E se você quer ver mais ativa, quer ver as babies mais, quer ver essa cozinha mais, gente, olha, aqui uma TikTok das babies vai estar aqui passando na tela, tá bom? Vai estar as minhas redes sociais passando aí na tela para vocês. Mas o que está escrito, leave underline baby, é a minha conta das bonecas, gente, aqui da cozinha, das bonecas, então já vai lá seguir. Mas agora sim, pessoal, eu estou falando demais, né? Aqui está a minha dispensa, né, como eu mostrei no vídeo do tour. Então vamos aqui, pessoal, o que vocês acham que tem aqui? Vamos abrir aqui. Opa, vocês já estão vendo alguém ali, né, gente? Gente, calma aí, esse armário é mais difícil de abrir. Pronto. E, gente, temos aqui um quartinho para babies, gente. Olha aqui, temos a Doidinha, temos Vivi, temos Sofia, temos ali no cantinho a Mari e temos Lelezinha, gente. Todas aqui, olha. Que bonitinho, gente. Eu achei lindo esse quartinho delas. Olha, aqui tem essa mantinha, tem esse travesseiro, tem o outro travesseirinho da Duda, tem o travesseirinho da Lelezinha, tem aqui o colchãozinho dela, tem aqui o travesseiro da Mari e da Sofia, tem também aqui, gente, olha, esse colchãozinho aqui, olha, tem esse paninho. E tem o paninho de todas, né, gente? A cubartinha. E, gente, eu achei muito fofinho. Dividi aqui mais ou menos assim. Aqui embaixo são as mais velhas, né? A Vivi é a mais velha. Aqui a Doidinha é a segunda. E aqui em cima ficaram assim as mais novas. Aqui a Lele é a terceira mais velha. Aqui também temos Sofia e a Mari. E a Mari é a mais nova, então eu deixei ela ali no cantinho, gente. E ficou assim, eu achei muito fofinha. E aí eu coloquei a Sofia e a Mari, porque, gente, elas são muito amigas. Elas não brigam tanto. Olha aqui, gente, é um negócio meio sério. Essas duas brigam bastante. Mas eu preferi deixar elas duas do que a Vitória e a Lele, gente. Porque a Vitória tem muitos ciúmes da Lele. Então eu decidi deixar essas duas aqui mesmo. E a Lele, gente, ela se dá muito bem com esse triozinho, gente. Olha esse triozinho aqui. A pronta é demais. A pronta. Mas são muito amigas também. Então eu deixei elas juntinhas aqui. Aí aqui, gente, olha o travesseirinho delas. Aqui, olha, é aquele meu saquinho. Sabe que eu guardo coisinhas delas? Aí eu coloquei aqui que eu aproveito e pego também. E ficou muito fofinho. Olha, gente, que legal. O andar de li ficou tipo uma beliste, né? Com aqui o andar de baixo. E o andar de cima. E eu achei que ficou muito legal, pessoal. Olha aqui. E, gente, não vou mostrar só atualizações aqui das babies. Vou mostrar de cozinha também. Coisas de utensílios de cozinha. Vou deixar esse daqui aberto, gente. Pessoal, eu vou mostrar uma coisinha aqui. Eu nem ia mostrar, mas eu achei legal mostrar aqui embaixo, gente. Porque eu vou trazer algumas roupinhas das babies pra cá. Olha, gente, que lindo esse pente de ursinho que eu ganhei. Olha, gente. Eu ganhei um joguinho. Sabe aqueles de shopping que tem? Dá pra trocar as fichinhas. Então, eu troquei. E, gente, os tickets. E eu achei demais. Eu achei lindo. E vai ser aqui pras babies, gente. E ficou assim, gente. Olha, tem babador das babies. Tem aqui também lancheira pra elas levarem pra escola. E tem a minha mesinha, gente. Olha, aqui também é outro caixote. E eu coloquei um paninho. Então, quando as babies vão comer alguma coisinha, eu tiro e coloco no chão. Eu achei isso demais. Agora, pessoal, vou mostrar o mais esperado. Que eu deixei, tipo, o que eu mais gostei no final. E, gente, não tô mostrando aqui porque vai ser surpresa. Então, um, dois, três e... Gente, agora eu tenho uma pia. Porque antes eu não tinha pia. Eu tinha, mas aquela lá, gente, infelizmente quebrou. O meu fogãozinho também, gente, ele acabou quebrando. Mas eu tenho esse daqui agora. Eu comprei outro, olha. Tenho esse daqui. E, gente, ele é muito legal. Eu só queria ter forninho. Depois eu vou ter que comprar um forninho. Ou outro desse daqui, gente. Porque eu tô sentindo falta de um forninho. Aí aqui, gente, é muito legal. Porque, olha, esse daqui sai. Então dá pra colocar água de verdade. Gente, sabe o que que eu coloquei aqui? Sabe o que que é esse daqui? Pote de sorvete, sabe? De açaí e sorvete. Eu coloquei aqui. É uma caixa de papelão. Aí eu cobri ela com esse papel aqui de presente. Ele é presente mesmo, pessoal. Eu encapei. E coloquei, furei aqui e coloquei esse pote de sorvete. Aqui, gente, não tem esses cremes? Então, eu coloquei isso. Como eu não tinha mesmo aquelas de plástico, sabe? Aquelas torneiras de plástico. Então, eu falei. Hum, isso daqui pode ser uma torneira. Eu achei ela muito igual. Aí, ó, gente, tem que apertar assim e sai a água. Agora eu vou mostrar, gente, porque sai água de verdade. Vocês acreditam? Vou colocar água aqui pra mostrar pra vocês, gente. Porque eu achei isso muito legal. Coloquei aqui nessa garrafinha. E, gente, vocês estão vendo aqui que tem um espaço, né? E olha ali, ali tem um canudinho, sabe, gente, do creme? Então, eu vou colocar ali e já vai sair a água, gente. Vocês vão ver no passo de mágica que a água vai sair. Olha, pessoal, já coloquei aqui dentro. E agora, gente, num passo de mágica. Olha o que vai acontecer. Eu vou apertar aqui. E olha, gente. Estou comendo isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Está saindo água, gente. Olha que demais. Gente, eu achei isso muito legal. Olha. E eu fiz com coisas que a gente tem nada, gente. Olha. Achei isso muito legal. Eu estou colocando a água aqui. E, gente, eu lavei. Dá pra lavar a louça mesmo. Eu lavei hoje as minhas coisinhas. Fiz receitinha aqui. Fiz umas coisinhas que depois eu posso ensinar aqui no canal. E depois eu lavei, gente, aqui, olha. Olha que legal. Sai água de verdade. E eu achei isso muito legal, gente. Olha. Não sai pra fora, tá? Cai tudo dentro aqui. Eu achei isso muito legal. É que eu coloquei pouca água. Mas, gente, dá pra encher aqui mesmo. Olha. Gente, olha aqui. Gente, eu achei isso muito legal. Olha. Com criatividade, a gente pode fazer tudo. Eu deixei esse pratinho aqui pra, tipo, ficar um escorredorzinho. Não sei. Eu vou deixar aqui. E, gente, eu achei demais isso. Eu adorei. Olha. Gente, eu tô até agora. Não sei como eu consegui fazer isso, mas deu certo, gente. Eu achei muito legal que sai água mesmo. E, gente, eu fiz com coisas que dá pra vocês fazerem também, gente. Olha, você precisa de papelão. Se você quiser um papel, se não quiser, gente, não precisa, tá? Entapar. Eu coloquei porque eu tinha e também eu queria entapar. Pra não deixar só o papelão mesmo. Pra não ter perigo de molhar. Aí, gente, coloquei, peguei um pote de sorvete. Tenho certeza que todo mundo tem, né? Um pote, pelo menos, de sorvete. Coloquei aqui. E aqui, gente, esses daqui é o creme. Eu não sei que creme que é esse. Que tem, mas, gente, esse creme aqui, eu acho que também todo mundo tem, né? Esses que tem aqui. Pelo menos aqueles lá que faz assim. Então dá super pra fazer com coisas que a gente tem em casa, pessoal. E eu amei muito essa pia. E vocês vão ver muito ela aqui no canal, gente. Vão ver muito. Porque eu tô apaixonada nessa pia. Foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, olha, eu vou ficar mais ativa depois do vídeo. Vocês vão entender porque eu não tô postando tanto vídeo aqui. Mas eu prometo que semana que vem vai ter vídeo, gente. Vai ter vídeo aqui pra vocês. Da casinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Me deem sugestões de vídeo pra eu fazer aqui na casinha. Se vocês querem vídeos, por exemplo, da pia. Se vocês querem, tipo, fazendo faxina aqui. Se vocês querem rotina das baby. Gente, coloquem aí nos comentários ou na comunidade se os comentários daqui do vídeo não tiverem ativados, tá bom? Mas foi isso, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos. Tchau. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Agora, gente, eu queria agradecer vocês também pelos 8K. A gente chegou a 8K. Eu tô muito feliz, pessoal. Obrigada. Agora rumo aos 9K. E quero muito, gente. Se Deus quiser, até o fim do ano a gente chegar a 10K, gente. Por favor. Manda esse vídeo pra todo mundo, gente. Manda esse canal pra todo mundo. Compartilha muito. Porque eu quero, gente, se Deus quiser, chegar a 10K até o fim do ano. Vocês conseguem que eu tenho certeza disso, tá bom? Mas é só isso, pessoal. Beijos. Tchau. Yuppi. Tchau.